Já sabia que os gatos tinham sete vidas, mas talvez não sejam os únicos. Na história de Lázaros, um cão norte-americano está a correr o mundo, tudo porque recusa morrer. Este cão sobreviveu a um acidente de carro e a uma tentativa de eutanásia depois de ter sido abandonado pelos donos. Hoje se conta com uma nova família que não poupa elogios a Lázaros. É fantástico com os gatos, com as crianças e com os cães. O Lázaros é o melhor cão do mundo. A vida de Lázaros promete inspirar os realizadores, sobretudo os que gostam de histórias com um final feliz.